Aqui o quintal da casinha, 52 mil, casinha de mais de 60 metros quadrados, acho que uns 68 mais ou menos. Aqui estamos na garagem do meu poçante. Aqui eu vou passar pelo corredorzinho aqui, vou lá pelo fundo, a minha cebolinha que está a casinha, a gente guarda o restante material da construção. Ó, aqui a lavanderiazinha, bem pequenininha, mas muito funcional. O necessário é que a gente fez essa calçadinha também. As luzes são tudo de LED, aqui as portas são simples, mas a porta da frente ali é uma porta mais bonita. É, portão eletrônico, aqui a cozinha e a sala conjugada. É, aqui os quartos, dois quartos e o banheiro no meio, o banheiro está aqui, um box, um chuveiro bem bacana. É, está aqui, cuba, o vaso, a banheirinha do neném. O neném está dormindo, por isso que eu estou falando baixo. Já falta ainda uns 15 minutos para ele dormir. Aqui está o quartinho que vai ser dele, está a maior bagunça, as caixas e as coisas. A gente nem tirou das caixas ainda, nem montou nada. Tem muita coisa para fazer, para arrumar aqui, que está uma bagunça. E o outro quarto é igual esse também, só que o outro é o que a gente dorme. Ele está lá dormindo, por isso que eu nem vou lá. Gostei muito dessas portas, dos quartos, umas portas simples, mas ficou bom depois que passou o verniz e não é muito caro. Então é isso, casinha de R$ 52 mil, olha o box do banheiro. E ficou razoável e por um preço que a gente não encontra por aí para comprar, né? Ok.